Ó, 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 pode sentar? Pode sentar, vai sentar Senta bem devagarinho Meninos e meninas, vai começar a brincadeira Hoje vamos brincar, da dança da cadeira Então faz a rodinha e vamos começar Dança da cadeira Pode sentar, pode sentar Senta, 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 senta Pode sentar, pode sentar Vai senta, vai senta Pode sentar, pode sentar Senta, 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 senta Pode sentar, pode sentar Pra vencer esse jogo, tem que ficar sentado Se eu não conseguir sentar, vai estar ilibrado Faz a rodinha e vamos começar Pode sentar, pode sentar Meninos e meninas, vai começar a brincadeira Hoje vamos brincar, da dança da cadeira Então faz a rodinha e vamos começar Dança da cadeira Pode sentar, pode sentar Tenta, 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 tenta Pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar Pode sentar, senta, senta, senta Pode sentar, pode sentar Pra vencer esse jogo, tem que ficar sentado Se eu não conseguir sentar, vai estar ilibrado Faz a rodinha e vamos começar Pode sentar, pode sentar Dança da cadeira Dança da cadeira www.funkneurótico.net A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL